Olha o que chegou na Aves Esportes Maceió Shopping O tênis corre e na sua versão ecológica O tênis com 61% feito material retirado da natureza, reciclável Cabedal feito de garrafa pet Solado feito com EVA verde, extraído da cana de açúcar Ajuda essa ideia também, ajuda a natureza Oh my 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 There's a thousand pounds between you and I